Alguém está interessado em você, inclusive nós vamos trazer a letra inicial. Então respira fundo, se concentra e vamos descobrir quem é esse alguém que está interessado em você. Meu amigo e minha amiga, vem junto com a gente. Nossa, me fala sobre uma energia de celebração aqui entre amigos e amigas, tá? Eu vejo ambientes públicos, momentos de celebração, eu vejo também uma virada de chave, eu vejo que essa celebração também traz consigo uma nova etapa. Por exemplo, uma conclusão de um curso, a entrega de um trabalho. E quando você conclui algo, você abre porta para o novo, você vai para uma nova fase, para uma nova experiência. E sim, meu amigo e minha amiga, eu vejo que essa nova experiência te conduz a fazer elos e conexões com novas pessoas. E dentro desse ambiente com novas pessoas, há alguém interessado em você. E sim, afetivamente. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, vamos juntos, temos um Z, Q, N, P, H, K e O. Então, vamos lá.